Música Gabriel, eu tô começando agora mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje nós vamos exatamente jogar Drift, é, Car, Extreme Extreme Car Aqui, Drift, eu acho O nome é bem assim Começando aí, esse carro aqui é bem realista, esse jogo Ok Vamos lá, esse carro aqui é Esse jogo aqui é bem legal, galera Mas já começa com esse carrão aí Que tá na tela, galera Esse carrão aí, nunca tinha trazido Gameplay de carro Tudo já de ônibus, já sei do canal Vambora então Carregando aqui, travando um pouco Tá aí A minha garagem Minha garagem aqui Olha esse carrão, galera Olha esse carrão Olha essa placa da Extreme Nossa, galera Que carro, que carro Que carro é esse Que carro é esse Pera aí Pera aí, galera Legal Pera aí Vamos embora, galera Põe aqui, então Modo tráfego Então bora lá Vamos dirigir O nosso Nosso super carro Aqui Começou já, tocou aquela muscazinha, né Que é a muscazinha de sempre Já joguei esse jogo aqui Ele é bem legal Olha esse jogo, galera, ó Que é isso Que que é isso, galera Olha Ó, do drift Sou Tem ninguém O carro é automático Tem ninguém dentro do carro, ó Uh, renascer Como ficar Tem várias câmeras Esse carro aqui, ó Por dentro, ó Vou pro aeroporto, galera Aeroporto tem várias rampas Da hora aqui, ó Ai, de drift De drift Pera aí Na câmera normal Voltou no drift aqui Vambora 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 A verificação de passaporte É normal isso no jogo Aí voltou Pra entrar no aeroporto, né Tem que verificar o Passaporte Só pra continuar Ok Ok Esse carro corre, menino É o carro iniciante, hein Imagina o carro que Pegar essa moeda Mentira que eu errei Acertei Ó, embaixo do avião, ó Drift Caraca, galera E o avião tá andando, tá O avião tá andando Tá vendo, ó Ele vai vir Ele vai ir Já vai erguer Quer ver? Pera aí Se a gente ficar embaixo dele Ele leva nóis Vem aqui Vamo lá Vamo bugar Aí, ó Tá levando nóis Raspa tudo o pneu do meu carro, sou Para aí Dá carona aí Vambora Dá carona aí, sou Cê mal Ficar lá na frente Esperando ele Vambora Vambora Foi isso Vai dar a volta Pra virar Pra voar Virar Ok Vamo, então Que isso Vambora Vambora, vai Agora que ele vai voar, galera Tá começando um pouquinho mais rápido Deixa eu dar o Arrampadinho aqui, ó Ai Deu errado Amassou já a frente do carro Tem como arrumar bem aqui, ó Apertando essa chavezinha bem aqui Tá vendo, galera Aí, arruma Vambora, vambora Vambora, vambora Agora é a hora dele voar Vou esperar lá na frente Tola, galera Vambora, vambora Vambora Ó o drift Ó o drift Vambora bem aqui, ó Agora vai Lá vem ele Também tá vendo esse negócio na frente Amarelo, galera Isso aí Eita Ai meu Deus Me pegou A craca Caraca, não tô vendo Ele ergueu Galera, galera Se a gente conseguir mais um desse A gente ganha o carro Vamos tentar ir agora, galera Pela É, câmera de De dentro do carro Aqui Vambora Vambora Ai, ai, ai Nossa, vamos ver Caraca, galera Que doido Que isso Ó o drift Tome Vambora Vamos lá nas montanhas, galera Conhecer as montanhas Na montanha Pra cá Já saí pelos fundos aqui Do aeroporto Ok Caraca, deu drift sem querer, galera Já consegui mais um É, a gente tem que conseguir mais Mais um não Eu acho que a gente voltou Pelo mesmo lugar Ou não Pera aí Sou pro nesse jogo Já Ai, rapaz Foi, foi, foi Peguei mais uma moeda Rapaz Sou tão pro assim não, galera Aqui, ó Ó, ó Hora de dar uma No túnel Ah, não Verificação de passar Eu vou bater o carro Desse jeito Aí, ó Tu vem quando vai no túnel Assim, a gente aperta o controle total E chegamos nas montanhas Galera É isso Os carros 4x4 da Sul coleção Permitirão explorar Facilmente Esse terreno Boa Vambora Vambora, vambora, vambora Ah, aquilo ali é a city Cidade Pra cá que é as montanhas É, como é que é É, tô falando que é pra ir pra cá Ué, oxi, tá viva Oxi, beleza Aqui as montanhas, galera E olha que maneiro Que que é isso, galera Ai, não Não freou Olha o tanto de montanhas Peraí Pegar uma moeda ali, né Eita Pegar a moedinha Bom, galera Agora a gente vai sair daqui Pra lá Caraca, olha o tanto de montanhas Aqui, galera Aqui é pra ir pra cidade Pelo que eu tô entendendo Essas placas Aqui é pra ir pra cidade De novo Voltar pra cidade Aqui tem vários mapas Se vocês querem, galera Um vídeo só visitando Todos os mapas aqui Deixa muito like Se inscreve no canal, hein Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Carro grátis, hein Já entramos lá Vamos conseguir o carro grátis Caraca, galera Que carrão, hein Olha isso Quero conseguir Olha esse carro Nossa Zero dimas Zero dimas Esse carro aqui também, galera Nossa Galera, esse aqui, ó Não, esse não Esse aqui, ó Olha que carro Não, mas também não é Esse aqui tem cada carro doido Galera, que pelo amor de Deus Esse último É o mais caro de todo Eu quero esse aqui Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima E fui Eu já tenho que testar meu carro aqui Olha pra esse Cadê ele? Desboquei o dele E é o seguinte Até o próximo vídeo, hein Se vocês deixarem muito like Eu trago Então vou trazer de novo Mesmo jeito Tchau, tchau Obrigado.